Olá, seja muito bem-vindo aqui a nossa terceira aula da nossa série de Java com Spring Boot, REST API. Então a gente vai ver também a parte tanto de entender um pouquinho o que é o Part MVC e também a gente vai fazer um CRUD em REST, que no caso também serve como API. Então já vamos direto aqui partir para a nossa ideia. Vamos aqui para a nossa tela. Então você abre o Eclipse, você tem aqui o Eclipse que foi configurado na aula, onde a gente configurou todo o ambiente, instalou as ferramentas, instalou IDE, servidor, Eclipse e tudo mais. Então você clica nele e você vai ter a IDE Eclipse. Então se você seguiu todas as aulas certinho, ela está toda configurada e pronta para trabalhar. A gente vai criar aqui o primeiro projeto Spring Boot. O Spring Boot facilita o nosso trabalho de configuração. Antigamente o Spring tinha bastante configuração em XML, ele tinha algumas dificuldades de configuração extrema. Primeiro era a configuração em XML, depois eles fizeram uma configuração por programática, onde a gente configurava usando objetos em Java. E agora, no caso, o Spring Boot é um módulo dentro do Spring Framework. Isso você tem que ter muito bem definido que o Spring Boot é o que? É o mesmo Spring Framework de todos os tempos, só que ele é criado um módulo de automatização. Então o Spring Boot faz parte de todo o ecossistema Spring Framework. Basicamente é o que? É a gente conseguir usar qualquer recurso do Spring e ativar qualquer recurso que a gente precise com apenas uma, duas, três anotações. A ideia do Spring Boot é automatizar ao máximo o processo de criação de um projeto e de uso das ferramentas. Então você vai ver que é muito simples a gente criar um projeto e já ter ele funcional. Então, aqui na nossa ideia, nós vamos aqui criar o primeiro projeto. Nós vamos aqui em File, New. Vamos aqui em Outro. O Spring Boot, ele é um projeto no formato Maven, na arquitetura do projeto Maven. Então é um projeto Maven usando o Spring Boot, que no final é 100% em Java. Então a gente vai digitar aqui Maven Projeto. Vamos avançar. Você vem aqui, seleciona aqui Maven Projeto. Avança, aqui a gente dá um Nash. E aqui no Maven Central, seleciona aqui Maven Central. Nós vamos escrever aqui Spring Boot Traço REST. Então a gente tem aqui um exemplo, Spring Boot REST API. Vamos clicar aqui, Spring Boot REST API. É uma arquitetura de um projeto Spring Boot REST API. Então selecionamos ele. Vamos ver aqui em Nest. Aqui a gente vai colocar, basicamente, como a gente pode estar criando o nosso projeto. Ele pode ser futuramente, se você resolver disponibilizar o teu projeto, você pode colocar ele no Maven. Então aqui, basicamente, é uma configuração do Maven, onde a gente vai dar um código para ele, para ele ser encontrado. Caso, mais para frente, você coloque o teu projeto no Maven. O que 99% dos projetos não são colocados no Maven, porque são projetos particulares. O que a gente usa do Maven são projetos de código fonte aberto, para ser usados e reutilizados em outros projetos. Por exemplo, toda a parte do Spring, Hibernate, JPA. Então aqui no caso, vamos colocar aqui, br.com. Colocar aqui, Spring Boot. Pronto. E aqui no Artifício ID, vamos colocar aqui, curso. Colocar aqui, J, Dev, Treinamento. Tá bom? E aqui vai ficar essa versão aqui mesmo. E a gente vai finalizar. Aqui a gente pode ver que ele vai baixar um monte de coisa para a gente. Aqui é super rápido, tá? Dependendo da sua internet, essa opção aqui que eu mostro aqui no curso, é super rápida. Em alguns segundos o projeto já está criado. Então a gente tem aqui um projeto Maven. Aqui a gente tem toda a arquitetura Maven, que são o quê? Qual que é a ideia de um projeto Maven? É ter esses pacotes aqui. Aqui vai estar os pacotes de código fonte do Java. Já eu vou explicar essas classes aqui que foram criadas. Aqui é um pacote de recursos, onde fica páginas web e arquivos de configuração, por exemplo. Já eu explico cada um. Um pacote de testes, onde a gente tem aqui arquivos de teste. E o arquivo principal do Maven, que é onde ele tem todas as dependências. Tudo que a gente vai usar no projeto, tudo é visível a partir aqui desse arquivo. Todas as dependências, todos os frameworks, todas as bibliotecas, banco de dados. Tudo que a gente vai usar no nosso projeto, fica configurado aqui no arquivo do post.xml. No caso que a gente trouxe as dependências do Spring Boot. Aqui ele já trouxe o Spring Data JPA, a parte web. Toda a parte de DevTools. Ele trouxe aqui um banco de memória que a gente não vai usar, mas ele trouxe a parte teste. Spring Boot Test, a configuração automática, o JUnit. Está vendo? Então ele já trouxe tudo configurado aqui para a gente. Trouxe tudo mesmo. Vamos começar pela parte principal, entendendo o que é um projeto Spring Boot. Ele criou aqui para a gente um arquivo chamado Aplicação. Essa classe aqui, ele pode ter qualquer nome. Pode ser qualquer nome. Pode ser inicial, pode ser curso Spring Ratch. Pode ser qualquer nome essa classe aqui. A sacada do Spring Boot é inicializar todo o projeto através dessa anotação aqui. Então essa anotação aqui, Spring Boot Application, ela estarta a aplicação web rodando Spring Boot. Ele lê, basicamente lê todo o projeto, configura automaticamente todos os frameworks e configuração. Então ele lê esse arquivo aqui do Application Properties. Ele lê todos os controllers, ele lê tudo através dessa anotação aqui e sobe o nosso projeto. Já coloca o nosso projeto no ar. Então, no caso, se fosse uma classe que não tivesse, se você fosse criar manual, você ia fazer aqui, arroba, ia colocar aqui, spring, arroba, vai ficar aqui, spring boot application. Você pode ver que pelo import aqui dele, tem aqui, auto-configure. Você só tem que tomar cuidado, às vezes, se você for criar manualmente, não confundir as anotações. É do pacote aqui, boot auto-configure, spring boot application, que é a aplicação aqui. E o start inicial é com esse método main aqui. Se você já estudou o Java, todo mundo que começa a estudar o Java conhece esse método main, que ele é usado para dar o start em qualquer aplicação. E, basicamente, a sacada é chamar o spring boot application e dar um run nele. O run aqui é o quê? É executar. Ele executa. E aqui dentro desse run, é passada a nossa classe, a própria classe. Então, é um método main com spring boot application, dá um run nele e daí passa a classe que vai rodar a aplicação de spring boot. Isso daqui é o centro de uma aplicação em spring boot. É essa anotação com uma classe, um método main e essa linha aqui. Isso daqui é a linha, vou colocar aqui para vocês, é a linha principal que roda o projeto Java Spring Boot. Essa linha aqui, spring boot run application. Você pode digitar ela sem nenhum problema. E aqui é passado alguns argumentos. Mas só assim ela já vai funcionar. E o nosso projeto aqui, como ele foi criado em uma arquitetura Maven, ele já traz aqui um controller para a gente. Você viu o que ele tem aqui? Ele criou um pacote de controller, que já é um REST. Ele já vem anotado aqui com REST. O que é esse REST aqui? Ele roda para a gente, ele intercepta todas as requisições que a gente fizer o mapeamento. Tudo que vier do navegador, requisição pode ser feito pelo POST, também pode ser feito de um celular, pode ser feito de um computador diferente. Fez a requisição para o nosso projeto, com a URL mapeada, ele vai interceptar e vai rodar de acordo com a URL interceptada. Então, esse REST controller aqui, todo o controller, o que é o controller? O controller, ele é responsável por interceptar os dados de uma aplicação. Então, você sempre vai ter, por primeiro, um controller. Tudo que vai vir da tela de um sistema, ou então vai vir de uma requisição de um navegador, ou a requisição de um aplicativo, ou de qualquer canto, tudo vai cair em um controller mapeado para depois poder executar os métodos de executar, gravar no banco, consultar e etc. Então, a gente sempre tem que ter o que? Um controller mapeando a requisição. Então, a essência aqui do Spring Boot é o que? Ter essa classe anotada com o REST controller. Ele está aqui de forma básica, mas existem parâmetros que podem ser passados. A gente vai começar aqui de forma básica. E ele tem aqui o primeiro método, tá? Ele tem um método aqui, ó. Aqui está mapeado o parâmetro, certo? E é um parâmetro que é get, que ele é acessível pela URL para a gente testar. E ele retorna o quê? Ok para o navegador. Basicamente, o que esse método aqui está fazendo? Pegando uma variável da URL, juntando com hello e o que foi passado. Vamos trocar isso daqui? Curso Spring Boot API. Colocar dois pontinhos. Vai ficar mais claro para vocês. A gente vai fazer um teste interceptando o quê? Esse mapeamento aqui do projeto, tá? O que é? É localhost, dois pontos, 800 ou 8080 e o valor. Como que a gente vai fazer esse teste aqui, ó? Vamos aqui na aplicação. Aqui na aplicação. Vamos dar um botão direito. Pega aqui, botão direito. Vai dar um run java application, tá? Roda ele. E aqui no console vai aparecer aqui para você o Spring Boot, ó. Está rodando, ó. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá, rodou. Você tem que ver essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é super importante, tá? Ó, o tom cat foi estartado na porta 800. Então, na porta 800, então, na porta 8000. Isso daqui você tem que ver no seu projeto, tá? A gente vai pegar aqui. Vamos pegar aqui o navegador. Então, vamos lá. Localhost. Localhost, dois pontos, 8000. É, 8000, tá? A gente vai aqui, ó. A gente vai receber essa mensagem aqui. Por quê? Ele está dizendo que não existe nenhum mapeamento. Por quê? O mapeamento que existe, o único mapeamento que existe é o quê? É o contexto localhost 2.8000, que é o meu servidor, onde está rodando, barra algum valor. Que é o nosso primeiro controller aqui, barra algum valor, tá? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, barra. Colocar aqui, Alex Fernando. Vamos dar um Enter. Olha lá, ó. Eu escrevi aqui, Alex, mas é isso, ó. Vou colocar aqui, ó. Alex Fernando Egídio, ó. Olha lá, interceptando, ó. Curso Spring Boot, dois pontos, um nome. Ele já está batendo exatamente aqui, ó. Por quê? Esse barra aqui, ele intercepta tudo que vem depois da porta do projeto, tá? Ah, Alex, mas eu quero colocar um contexto, tá? Eu quero uma URL específica. Então, vamos lá. Daí, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem o barra. No barra, a gente precisa ter o quê? A URL a ser chamado. Então, vou colocar aqui, ó. Mostra nome. Aí, barra o valor, certo? Vamos salvar. Dá um Ctrl S. Eu clico aqui no disquetinho. Vamos aqui no Application Properties. Dá o botão direito. Vamos dar um Run. Já a aplicação. Tá? Vamos esperar ele rodar novamente. Ele vai estar aqui, ó. Rodando na porta 8000. Vamos lá no navegador. Agora, se a gente fizer essa mesma requisição aqui, ele vai dar o erro. Por quê? Porque a gente alterou aqui no controller, a gente alterou aqui a URL, certo? Então, a gente tem que ter aqui, ó. Mostrar nome agora. Então, o que a gente tem que fazer, ó. Barra, mostrar nome, barra Alex Fernando. Olha lá. Viu? Curso Spring Boot. Ok. Agora sim, ele intercepta aqui a URL. Viu? Então, assim, esse daqui é o primeiro endpoint. O primeiro mapeamento aqui de um endpoint chamado REST API que a gente pode ter no nosso projeto. A gente tem que ver o primeiro-ão. Vamos lá. Obrigado.